Música Tá chegando a hora os pilotos do Porsche GT3 Challenge Já se preparando daqui a pouquinho teremos a formação do grid Teremos todo o procedimento para a sétima etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil Música O Safety Car já recolheu, bandeira verde, está valendo a disputa pela vitória Música E Otávio Esquita já vai vendo o mundo ao contrário Música Olha como vem o Crais, pra cima do Robo Funtone pra definir na junção Música O Rocha, segura do Rocha Assim perde posição do Rocha Música 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 Olha aí o mergulho do Rodolfo Tone Deu um chega pra lá no do Rocha Rodolfo Tone Música Pedro Piquet E já veio de longe, bandeira quadriculada, branca e preta Pedro Piquet, a primeira dele no Porsche GT3 Challenge Desce de ponta a ponta Pedro Piquet Num domingo histórico na pista de Interlagos Música A partir de agora temos na pista os carros da categoria Can Espalha o pelotão na reta de largada de Interlagos Vai buscar o mergulho do Constantino na preada Pro S do Sena O líder já é o Constantino Música Tiro pra cima do Queirolo Mas vem pra cima dos dois o Rossetti Põe por dentro o Ricardo Rossetti Música Música Tem no espelho o retrovisor dele E o toque do Rossetti na traseira do Edu Olha aí a ultrapassagem do Ricardo Rossetti Sobre o Eduardo Rocha Zedero Segura o Lunardi Música Mergulho o Rossetti vai rodando o líder do campeonato Música Segundo colocado o Daniel Schneider Vem muito próximo dele Tem o próximo que já passou Música Recuperada, oh, aí teve o toque Chegada, ele abre a última volta Volta Pedro Queirolo Música 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 Constantino Júnior Mais uma dele no Porsche GT3 Cancel Challenge Brasil Música 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 Vem do Daniel Schneider é o quarto colocado Fica com a vitória na categoria Sport Música Faça o Clemente Lunar Que aí está ele É o vencedor da categoria Camp Master Música 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 Todo mundo que eu come in contacto com foi maravilhoso para trabalhar com. Os carros foram bem preparados. Uma ótima hospitalidade, uma ótima corrida. E eu não posso agradecer muito. Foi uma primeira-fície de trabalho. E foi uma honra e uma privilégia de estar aqui. E espero que eu venha a chance de voltar. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto